Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Baila, linda, bailarina Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto, lá no céu Num desenho de cordel Arte o brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Brilha, estrelinha